Retificação do sobrenome dos seus filhos em razão do seu divórcio. O que acontece? Nesse caso aqui, a mulher se separou e perdeu o nome, pediu para tirar o nome de casada, sobrenome do seu ex-esposo. Toda vez que você coloca o sobrenome do esposo, você exclui o sobrenome. Então, o que aconteceu nesse caso? Ela, ao retornar o nome de solteira, pediu que fosse colocado na certidão de nascimento do seu filho o sobrenome de solteira, que não estava incluída, foi excluído da sua certidão devido ao fato de ter se casado e retirado o nome seu, dos seus pais, e incluído o nome do seu esposo. E aí, quando ela tirou o nome do seu esposo, incluiu o nome que ela retirou dos seus pais, ela pediu que fosse feita uma retificação na certidão de nascimento dos seus filhos para que fosse incluído o sobrenome de um dos seus pais, que tinha saído. Complicado, né? Mas eu acho que, assim, de uma maneira, depois, se você não conseguiu entender, você veja de novo. Mas eu vou tentar resumir mais ainda. Você se separou. Você se casou. Quando você se casa, você pode optar em ter o nome de casado ou de solteira. Se você optar pelo nome de casado, você vai retirar um sobrenome seu e incluir o nome do seu esposo. Nesse caso, ela se divorciou e, com isso, retornou o nome de solteira. E aí, para que mantivesse uma identidade com ela, e até por uma questão de, podemos dizer, de genealogia, não é genealogia, mas de registro civil, ela pediu para que fosse incluído esse nome, que antes era excluído do seu nome por conta do casamento. Complicadíssimo, né? Mas processos como esse foram chegar ao Superior Tribunal de Justiça para ver seu caso solucionado. A gente não está falando de dinheiro, de guarda, de patrimônio, de nada. Estamos falando aí do nome. Não que isso não seja importante, mas um caso desse não precisaria chegar a tão longe para ser resolvido. Pelo menos é o que eu acho. Eu acho que o senso comum também nos diria isso. E a gente vai ver cada decisão, de cada situação chegando ao STJ, de levantar os poucos cabelos que me restam. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!